Então agora começa de verdade O rap no ano se espalha por toda a cidade Desculpa aí se eu acabecei os versos que tinha Até porque eu vejo o mano escassado de latinha Aí parceiro, agora chega que é de verdade Sempre repetindo o hip hop na cidade O hip hop é minha arte Pode vir parceiro, é nele que eu faço o meu encarço Mas o meu mano afeta o pain Hip hop na beat, break, dança, rap E o DJ que também representa Você tá ligado? Porque nós chega bolado e já faz o improvisado Aí, mano, mano aqui só que me fecha E pode que eu também venha o skate Esse cara que anda de roleta, doidada E pode vir parceiro, meu filho, não dá pra ver Eu vou skate, meu mano, eu não sou moleque Mas a manobra que eu faço é improviso no meu rap Até porque cê tá ligado aqui, cê é o compadre Eu faço palpite, eu faço não nada Na manobra, eu não sou do clipe Pode vir parceiro, é que é o perigo A noite esteja de novo, fone dos ouvidos Tocando racionais e pode crer parceiro A na cena do rap, meu parceiro, eu não sou do clipe Fone dos ouvidos Fone dos ouvidos Vou falar como é que é Um dia minha música vai tocando Se Deus quiser Até porque, meu mano, eu vou com a fé Até porque, meu mano, a gente segue Memo tanto sem mulher Agora vamos com a batalha, galera Quem acha que o artista quanto mais faz barulho? Quem acha que foi o Alisson faz barulho? O artista passa pra pra lá Tchau Tchau